Como será o planeta Terra daqui 50 anos? Será que ir morar em Marte é a solução? É o que veremos. Olá a todos. Hoje no canal Histórias Desconhecidas vamos explorar um tema sombrio e preocupante. Como será o futuro do nosso planeta Terra? Infelizmente as perspectivas não são nada animadoras. Estamos diante de uma encruzilhada crítica e enfrentamos desafios imensos que podem ter consequências devastadoras. O efeito estufa. Nos últimos anos temos testemunhado os efeitos alarmantes das mudanças climáticas e a destruição acelerada do meio ambiente. O aumento das temperaturas, o derretimento das calotas polares e o aumento de eventos climáticos extremos são apenas alguns dos sinais claros de que estamos causando danos irreparáveis ao nosso planeta. Ao olhar para o futuro as perspectivas são sombrias. Prevê-se um aumento contínuo das emissões de gases de efeito estufa, o que levará a um aumento catastrófico do aquecimento global. As consequências serão devastadoras. Áreas costeiras inundadas, eventos climáticos extremos cada vez mais frequentes e uma crise de escassez de água sem precedentes. Além disso, a perda de biodiversidade será ainda mais acentuada. Espécies estão desaparecendo a uma taxa alarmante, devido à destruição de habitats naturais, à poluição e às atividades humanas irresponsáveis. Isso terá um impacto profundo nos ecossistemas e na estabilidade dos serviços ecossistêmicos que sustentam a vida no planeta. A escassez de recursos naturais A escassez de recursos naturais será uma realidade inegável. Água potável, alimentos e energia se tornarão cada vez mais escassos, resultando em conflitos e instabilidade social em todo o mundo. A desigualdade socioeconômica se aprofundará, com os mais ricos mantendo o controle sobre os recursos disponíveis, enquanto a maioria sofrerá com a falta de acesso a condições básicas de sobrevivência. Infelizmente, o futuro do nosso planeta Terra não parece promissor. A menos que ações significativas sejam tomadas imediatamente, estaremos condenados a um destino sombrio. Precisamos repensar radicalmente nossos sistemas de produção e consumo, adotar práticas mais sustentáveis e responsáveis e pressionar por mudanças políticas abrangentes. No entanto, mesmo diante dessas perspectivas desanimadoras, não devemos perder toda a esperança. Ainda há tempo para agir e fazer a diferença. Podemos fazer escolhas conscientes em nosso estilo de vida, reduzindo nosso consumo, adotando energias renováveis e apoiando iniciativas que promovam a sustentabilidade. Além disso, a conscientização e a educação são fundamentais. Devemos compartilhar informações sobre as consequências inevitáveis de nossas ações e incentivar outros a se envolverem na luta por um futuro mais sustentável. É crucial que governos, empresas e indivíduos se unam em um esforço coletivo para reverter essa trajetória destrutiva. A transição para uma economia de baixo carbono e a adoção de práticas sustentáveis em todos os setores são passos cruciais a serem tomados. Devemos investir em energia renovável, transporte público eficiente, agricultura sustentável e no desenvolvimento de tecnologias limpas. É essencial que cada um de nós faça a sua parte e exija ações concretas das autoridades competentes. Uma nova casa chamada Marte. Enquanto olhamos para o futuro do nosso planeta Terra e nos deparamos com desafios imensos, é importante considerar alternativas para garantir a sobrevivência da humanidade. Infelizmente, as perspectivas para o nosso planeta não são encorajadoras. A aceleração das mudanças climáticas, a perda de biodiversidade e a escassez de recursos naturais nos confrontam com a necessidade de encontrar soluções inovadoras. Nesse contexto, Marte surge como um possível refúgio para a humanidade. Marte, o planeta vermelho, tem sido objeto de estudo e exploração por décadas. Com suas características geológicas e atmosféricas distintas, ele apresenta desafios significativos, mas também oferece oportunidades únicas. A ideia de colonizar Marte tem ganhado destaque na mídia, levando-nos a questionar se essa poderia ser uma solução viável para garantir a continuidade da vida humana. Ao considerar uma mudança tão monumental, devemos ter em mente os enormes obstáculos que enfrentaremos. A viagem interplanetária é extremamente desafiadora e exigirá avanços tecnológicos extraordinários. Além disso, estabelecer uma presença sustentável em Marte requererá esforços conjuntos de governos, organizações internacionais e da comunidade científica. No entanto, devemos ponderar os benefícios potenciais de uma colonização em Marte. Ao explorar esse novo mundo, podemos expandir nossos conhecimentos científicos e tecnológicos, impulsionando a inovação em diversos campos. A pesquisa em Marte nos ajudaria a entender melhor a nossa própria existência, fornecendo insights sobre a origem da vida e a possibilidade de vida extraterrestre. Além disso, a colonização de Marte poderia nos preparar para futuras adversidades na Terra. Ao desenvolver tecnologias avançadas de sustentabilidade e sobrevivência em um ambiente hostil, poderíamos aplicar esses conhecimentos para enfrentar os desafios ambientais em nosso planeta de origem. A colonização de Marte poderia funcionar como um laboratório experimental para aprimorar nossos sistemas de energia renovável, gestão de recursos e conservação ambiental. É importante destacar que a colonização de Marte não deve ser vista como uma solução definitiva para os problemas da Terra. Devemos redobrar nossos esforços para preservar e proteger nosso planeta, adotando medidas urgentes para mitigar as mudanças climáticas, preservar a biodiversidade e garantir um futuro sustentável para todos. É crucial ponderar as implicações éticas e sociais da colonização de Marte. Devemos considerar a equidade e a justiça na distribuição dos recursos e oportunidades, evitando reproduzir as desigualdades presentes na Terra. A exploração de Marte deve ser conduzida de forma responsável, com respeito à preservação do planeta e aos princípios éticos que nos guiam como seres humanos. Em suma, a possibilidade de termos que ir morar em Marte é um cenário fascinante e repleto de desafios. Enquanto continuamos a buscar soluções para os problemas da Terra, a exploração e a colonização de Marte podem representar uma jornada de descoberta e aprendizado. No entanto, devemos lembrar que nosso foco principal deve ser preservar e proteger o nosso planeta natal, para que as gerações futuras possam desfrutar de um mundo habitável e sustentável. Lembrem-se, o tempo está se esgotando, mas ainda podemos fazer a diferença se agirmos agora. Vamos lutar por um futuro melhor para o nosso planeta e para as gerações futuras. A responsabilidade está em nossas mãos e não podemos nos dar ao luxo de falhar. O futuro do nosso planeta depende das escolhas que fazemos hoje. Vamos trabalhar juntos para preservar a beleza e a diversidade da Terra e garantir um ambiente saudável e sustentável para todos, bem, chegamos ao final de mais um vídeo. Se gostou do nosso conteúdo, você já sabe o que fazer para não perder os próximos vídeos. Vou deixar a seguir mais dois vídeos para que você possa assistir caso tenha interesse. Te vejo em breve. Até lá. I fear that the thoughts build up until I can't hear that my mind fills up into a creature show. Tchau, tchau.